Chuvas inspiradas no mar, a felicidade abre janelas e cavaleiros com seus peitos de mil cavalos de fogo azuis Cavalgando no chão de pernas, infinitas segundas, a luz Hoje a noite nasceu em nós, presa em ponto cruz se fez Lá onde mora a voz, a luz, alumbrando o que é paridez Nós buscamos a luz e a sombra, pois quem vive de amor não tomba Nem se resume a paz da cruz Lá onde mora a voz Lá onde mora a voz, a luz